Já se foi de uma maneira até bem trágica Um cara que era genial, maravilhoso Amigo do Cazuza e do Lobão Daquela galera dos anos 80 Que se chamava Júlio Barroso Em parceria com uma amiga nossa A Taciana, Taciana Barros Que é uma querida E essa música foi muito engraçada Porque eu fiquei enlouquecido Eu vi ela a primeira vez Um documentário sobre a vida do Júlio Barroso Que era o integrante Acho que não sei se vocês conhecem Uma banda chamada Gangue 90 Vocês conhecem essa banda? Uma banda do Brasil dos anos 80 Que fez muito sucesso E essa música é a última música de um disco Um lado B E eu adorava E aí eu relembrei ela nesse documentário Falei, puxa, essa música tem que vir pra mim Porque ela é incrível Queria chamar o palco mais uma vez Meu querido Alexandre Bernardo Obrigado, senhoras e senhora Amém. 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 Já me canso de chorar e não amanecer Já não sei se maldecirte ou por ti rezar Tengo medo de buscarte e de encontrarte